Oi gente, tudo bem? A gente tá aqui pra fazer um vídeo pra vocês que é a tag testando namorado Isso porque amanhã nós estamos fazendo seis meses de namoro Então eu quero ver se ele me conhece tão bem quanto eu penso que ele não conhece Não tem problemas de memórias aí? Não tem Tá? Chega Tá, vamos começar Primeira pergunta Onde a gente se conheceu? Não ri É pra eu me falar mesmo? Não Não foi Não foi Quando eu li pra dar esse tal do bloco Não Eu não acredito que tu falou isso Não foi Então é porque a gente tinha alguns amigos em comum então tu ia lá na casa dele, né? Nosso amigo É E foi lá Foi? Eu também lembro Qual foi? A porcelia A porcelia marrom Eu ia dizer o porta retrato Eu ia dizer É Acho que você não deu nada, então acho que foi o pautorretrato mesmo. Acho que foi o pautorretrato mesmo. Acho que sim. O pautorretrato, com nossas fotos. Do que eu tenho mais medo? De... de me perderem, é lógico. Ai, mentirinho. Que duro. Responde. De... não sei. De medo de barata. De medo de espírito. De medo. Não sei mesmo. Não sei mesmo. Sem medo de mais o que? Medo do escuro, tem medo do escuro. Não tem medo do escuro. Não tem. Mais ou menos. E... Não sei? Não sabe de nada, mas que coisa. Tem medo de morrer. Tem medo de morrer? Tem. Também tem. Sem medo de morrer, sem medo de cobra. Não tem medo de cobra. Não tem medo de cobra. Não tem medo de cobra. É, é o cobra gigante. Não é gigante? Não é? Era. Era, não é? Ah, não, não. Era... Porque tu tinha visto, né? Que era reportagem. É... Reportagem... Que apesadelo do copo. Tá. O que eu não comeria por nada. É difícil? Babaca. Sério? É difícil? Tá. Responde. É... O que que tinha ali na pizza agora que nós comemos que eu te dei? Tu tirou? Azeitona. Azeitona. Salada. Salada. Eu não compro salada. É... 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 Não, tem mais coisa, né? Ah, tu vai falar tudo, tu vai falar até amanhã. Tudo não como, né? Ela é bem chata pra cobra. Ah, eu aqui falando! Hum, chato. Quais são as minhas manias? Para! Para! Assim nos vídeos. Não é. É... É mentira, gente. Ah! Que mania. Que outra mania que tu tem? Eu não sei que outra mania que tu tem. Ah, tu não sabe nada. Que coisa. Que... Não, que me chama atenção assim. Não, acho que não. 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 Dormindo, não? Dormindo, não? Vou puxar a cabeça. Ah, mas isso tu faz involuntariamente, né? De estar dormindo e tu puxar toda a coberta pro teu lado. Se eu puxo toda noite... Tu faz porque tu quer, então? Não, né? Não, né? Não, né? Não. Não tem, não é muito da cheio de manias. Qual número que eu calvo? 38. Ahahahah, eu disse, não é sabias. 38, não é? 37. 37? Chinelo é mais... É um número maior, né? Aí, viu? Chinelo? Acertei o número de chinelo. O chinelo. O meu chinelo. O chinelo. O meu chinelo. 39, 40. Deixa eu ver. Ah, vai mudar a minha sapatilha, galera. Olha a sapatilha pra te ver. 37. Essa não é minha. Essa é da mãe. 40? Ahahahah. Olha essa aqui, ó. 37. Toma! Curtite! Quer discutir comigo? 8 e meio? 40? 8 e meio 37. Que 40? Não sabe? Qual a nossa música? É... 11 e 20. Eu só não lembro o nome agora. Meu Deus, que desado. Eu não saio não lembro. Como é que ela vai lembrar? Você já sabe que em qualquer lugar eu tô pensando em você. Tá, não canta. Não canta. Socorro, gente. Meu lugar. Meu lugar. É isso. É? É, não é? É? Foi eu que disse. Não foi tu. Tá, eu sei, mas é essa música. Tá, é. É a hora que eu tava tentando, né? Tá, é. Tá, é. Ai, meu Deus. Pira e não pira. Qual o meu programa de TV favorito? Ou entre real? Só que eu falei. Só que eu não tenho mais. 300 milhões de vezes ela me rouba. O que é o mais? Ah, tem mais? Tem gops. 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 E tem outro? Tem... Mais duas. Gops. 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 Não para de comprar. Ah, calúnia. Olha o que eu estou falando. Tu não compra, pobrezinho. É, no roupa, né? Não para de comprar roupa. Toda vez que a gente sai, ela tem que comprar uma roupa. Mentira. Quanto foi a última vez que a gente saiu? Ontem. E o que tu comprou? Roupa. Vai, eu não ia. Mas foi roupa. Eu faço o que mais te irrita. Responde. Sair e não falar nada no WhatsApp. E eu ficar que nem um todo, toda hora esperando ela responder. Ela não responde. Porque está ocupado. Ela não pode responder. O que mais? Ah, tem muitas coisas. Meu Deus. Quando a gente briga, eu fico quieta em um prêmio. É. Quando a gente briga, daí eu pergunto para ele. Porque as vezes a gente briga, eu nem sei porque que a gente está brigando. Daí eu pergunto para ela o que que ela quer. O que que foi? Não. Não imita. Não imita. Ah, agora que a gente... Tá, tem mais uma coisa. Tem mais ainda? Não. Tu me irrita tanto assim. Não lembro agora. Ah, é que a gente... A gente está caminhando na rua e está de mão dada. E a mão vai assim. Não, não é isso. Parece... Assim, quando a gente está andando de mão dada, alguma coisa, eu tento tirar a mão. Porque ela ficou brava por causa de alguma coisa. É, de ficar brava de estar andando e... Mas tem essa também de, tipo, estar caminhando na rua... Isso te irrita? Não me irrita. Ah? Porque se não me irritasse eu nem falava. Está caminhando e a mão dela está lá em cima. E de estar caminhando em mão dada e ela ficar brava com alguma coisa e querer soltar a mão. E aí? Tá? Deu? Parei de te dar já. O que mais gosta em mim? Na minha personalidade e fisicamente? Deu? 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 Ah... Deu? 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 Ah, sei lá. Deu jeito mesmo, assim. Amoroso, único. Também. Quando a gente come fora, o que eu peço? A gente normalmente come no shopping e no Burger King agora é o Subway, né? Tá, mas no Burger King... Burger King é... Que que eu peço? Não lembro. É aquele de dois... Não. Dois hambúrgueres? Não. Então não sei. É o Whopper com queijo. Hum? É o Whopper com queijo. Hum. Combo número 1. Tá. E no Subway é de frango. O que mais me irrita? O que mais me irrita? O que mais te irrita? O que é? Eu falei ainda hoje. O que? O que? Ai, tu tem problema em memória mesmo. O que eu tenho problema? Eu falei hoje. Hum? O que que me irritava? Não faz nem 3 horas atrás que eu falei que tu já não lembra? É. Meu Deus. Ai, gente. Socorro. Você tem os negócios. É... Eu não sei o que que é que tu falou. Que as pessoas... Ah, tá. Não fazem o que ela quer, na hora que ela quer e quando ela quer. Nossa. Na hora que ela quer e quando ela quer. Não achar que eu sou... Chata. Eu não sou chata. Eu não sou chata. Hum. Só quando fazem as coisas dela, não fica chata. Não. Que quando não fazem dela, fica chata. Mentira. Não fico, não. Hum? Chaco. Não fico. Viu? Eu não tô falando o que tu quer, daí a gente já tá ficando chata. Papaca. Sai. Bom, então, gente. Foi essa a tag. Vocês viram as respostas assim. Coisa. Querido. Que? Hum. 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 E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não dei bola pra esse namorado doido que eu tenho. Que só fala bobagem e mentira. Só pra ler a minha pessoa. Principalmente a parte das compras. É tudo mentira. É muito engraçado. Vamos ver. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijinhos. Um beijo mais. E até a próxima. Tchau. Ah, né? Posso fazer assim, né, tá? Estou com... Parece uma... Não sei o que parece isso. Mas não é legal. Não! Tchau. Tchau. Tchau.